A pré-candidatura do Mauri, na minha opinião, ela é muito importante. Ela soma ao debate. Nós precisamos debater mais a cidade de Nova Lima. Se é algo que faltou nos últimos três anos e sete meses, é um maior debate sobre os problemas de Nova Lima. Faltou isso. Faltou debater a cidade. Eu acho que o Mauri consegue elevar o debate, a qualidade do debate. E como foi perfeito o Mauri, que é extremamente preparado, é um cara preparado, um cara sem interesse financeiro nenhum, até porque não precisa, respeitoso. Disse isso o tempo todo, respeitando a figura do João Marcela, porque na política a gente tem que saber fazer o debate com respeito. E ser respeitoso não é só na hora que quer, não. Ser respeitoso, é claro que a gente vai falhar, não é perfeito, mas ser respeitoso é o tempo todo. O Mauri trouxe isso e vai elevar o debate. Eu acho que a pré-candidatura do Mauri é muito importante para o futuro político de Nova Lima. O resultado das urnas é outra história, mas sobre o debate eu acho bem bacana a entrada do Mauri. Tem muito o que contribuir.